Fala ai pessoas, aqui é o Vírus, estou aqui trazendo um vídeo para vocês de Call of Duty Warfare 3, que é um vídeo comentado em uma partida no mapa Terminal, um fuforol rapidão com a Scarelli, que eu gravei essa partida faz um tempo, eu deixei ela no pendrive que eu uso para ver media por um tempo, mas agora eu estou usando essa partida aqui para simplesmente falar, na verdade contar para vocês a minha experiência com Call of Duty. desde o meu começo com Call of Duty e as experiências que eu tenho para o Call of Duty Black Ops 2 que vai lançar nessa terça-feira agora, que eu estou bem ansioso, mas enfim né, eu comecei basicamente jogando sempre em casa de amigo, basicamente PS3 de amigos ou na casa de meu primo, casa de amigo etc, e eu sempre jogava MW2, muito campanha assim, eu nem sabia que tinha multiplayer basicamente, ou seja, foi basicamente 2 anos atrás que eu comecei a jogar, mas eu jogava bem pouco mesmo, eu nem ligava direito para partida, eu só me divertia jogando campanha e ficava por isso mesmo. Daí, eu comecei a jogar no PC, que eu baixei o Call of Duty 4, que eu baixei o Call of Duty 4, que eu baixei e joguei com uns amigos, via Garena, foda-se Garena, foda-se, é, que eu até me divertia bastante, que a gente abria os servidores, conversava com o pessoal, via texto mesmo, eu jogava no Skype com meus amigos, né, o Maverick, o Magno, o Igor, aquele pessoal que eu sempre fazia vídeo, que são maluos bagarai, e eu gostava bastante, eu gostei bastante do Call of Duty 4, o multiplayer dele era bem balanceado, mas, nessa época, eu ainda também não ligava direito, se o multiplayer era bom ou ruim, até porque eu só tava jogando mesmo por diversão mesmo, eu já jogo até hoje por diversão, mas, enfim, eu jogava, eu era meio ingênuo quanto ao Call of Duty. Daí, eu descobri que existia o Alter EWNet, o Modern Warfare 2, também pirata, feito pelo... Pra alguém aí, não lembra, mas, que foi fechado, infelizmente, eu até trouxe um vídeo, que foi meio um fiasco, total, com uns amigos, que, foi o vídeo que eu mais recebi dislike na minha vida, mas, tudo bem, e, eu tava jogando o, bem, o Alter EWNet, eu tava, eu jogava frequentemente, eu jogava até bem naquela época, e, era tudo no PC, e, eu me dou bem no PC até hoje. Aí, eu descobri o Alter EWNet, que eu trouxe um só vídeo pra vocês, bom, eu trouxe um vídeo pra vocês, mas, que ele foi flaguado, e eu tive que tirar do canal, infelizmente. Ele não tinha um sistema muito bom de servidores, até porque, era meio difícil de achar servidor, e, quando achava, tinha um lag absurdo, mas, aí, eu desinstalei, eu parei com o Black Ops, que era o Alter Ops, meio óbvio, mas, eu parei com o Alter Ops, e, o servidor caiu junto com o Alter EWNet. Depois, eu comprei o Call of Duty World 2, que eu tava em promoção na Steam, e eu aproveitei pra comprar, junto com o pessoal que também jogava o Call of Duty 4. Que eu, basicamente, aproveitava duas coisas nele. O multiplayer, bem pouco, porque, o multiplayer dele, é, 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 dividido em servidores, como, o PC é, basicamente, o que é hoje, exceção, o Modern Warfare 3 e Modern Warfare 2. E, os servidores dele, eram, basicamente, pra, botar realismo no jogo. Tipo, segunda guerra, é, tem que tomar cuidado, não fazer problema nenhum, matar as pessoas, silenciosamente. E, era isso, os servidores também largados, porque, era bastante servidor americano, tinha uns, uns, até russos, que, que eu lembro muito bem. E, eu joguei bastante, o Zombies, que é outra coisa, que eu também jogava bastante, o Zombies, o mapa do Riz, foi o, foi o melhor mapa de Zombies que eu joguei até hoje. E, eu me divertia bastante, eu, fiz, bastante rounds com meus amigos. É, é, é bem divertido, eu jogo até hoje. Quem sabe, não saia um vídeo de, dele, meio antigo, sabe? Aí, depois de um tempo, aliás, início desse ano, quer dizer, final do ano passado, eu comprei meu Xbox, e com ele, eu comprei junto com o Modern Warfare 3. E aí, que a barra se desanda. Que, eu comecei a jogar, pra valer, o Modern Warfare 3 no Xbox, e trocar de plataforma é meio difícil. Não sei se acostumar com o controle, é meio foda. Porque, o mouse é bem mais preciso. Mas, enfim. Aí, eu comecei a jogar Modern Warfare 3, né? Aí, eu fui percebendo, como, a minha experiência com os Call of Duty anteriores, e esse, é diferente. Por quê? Porque, o spawn do jogo é horrível. Simplesmente, principalmente nesse mapa, o Terminal. Jogar a Luminations nele, é horrível. Eu até dei prestígio algumas vezes, e tal. Mas, eu, eu sempre jogava. Sempre jogava. Só esse, só esse e o Prototype, o Prototype que eu tinha pro Xbox. E, eu jogava bastante com o Modern Warfare 3. Minha primeira semana, mas, cara, meu primeiro mês com o Xbox, foi basicamente o Modern Warfare 3. Eu gostei muito do jogo. Era um jogo bom, é um jogo bom, quer dizer. Só que, ele tem esses efeitos. Ele tem esses efeitos. Eu me irrito bem mais, no Modern Warfare 3, do que nos outros. Por quê? O pessoal, do, que joga o Modern Warfare 3, usa muito apelão. Usa muitas armas apelão. O que eu dou? O Support Strike Package, que é horrível. Quer dizer, é horrível não. Ele é uma revolução, uma revolução não, né? Evolução boa. Só que, não me, não me agradou muito, até porque, é meio apelão. É noob friendly, como diz o Hayashi. É noob friendly, que favorece o, as pessoas que estão começando agora, como eu na época. Eu usava um pouco o suporte no início, mas aí eu percebi que é meio escroto usar, mas aí eu parei. Aí tá, eu peguei o Black Ops e o Warfare 2 de um amigo meu emprestado, pra saber como é que era a diferença no Xbox. Aí eu percebi, no Black Ops, é um jogo foda. Eu não tenho nada que reclamar. O Black Ops é um jogo foda. Tem aqueles seus apelõezinhos e tal, mas é um jogo foda. E... Warfare 2 tem um pequeno defeito, que... de hoje em dia, que na época ele não tinha isso. Que, hoje em dia, você vai jogar o Warfare 2 Multiplayer, e você vai no seu Multiplayer, e você vai no seu Multiplayer, geralmente, em Death Match, e tal, eu jogo lá e tal. Depois de um tempo, você começa a perceber, saindo e entrando de partida, que... em alguns dias de partida, que você começa a perceber que são as mesmas pessoas jogando. São sempre as mesmas pessoas. Você percebe que... Ah, eu já vi esse cara. Ah, eu já vi esse cara. Aí o que que acontece? O povo do Warfare 2 migrou para o Warfare 3. Isso é meio... esdrúxulo. E... Fica meio irritante, que todo mundo tem a variedade de pessoas. E o outro problema, essas pessoas só jogam em Death Match. Então, você quer achar, por exemplo, uma parte que quer jogar a Domination. Você vai, cata o Domination, entra em Lobby Gringo. Gringo. Porra! Irrita! Por quê? Porque dá um lag desgraçado. Você não entende o que os caras estão falando, a maioria das vezes. Até porque eu... chate do X-Box não é uma maravilha. Chate em voz. Mas... Lobby Gringo sempre... é uma coisa escrota. Mas... Você só consegue jogar o Team Death Match no Warfare 2. É meio podre isso. E com as mesmas pessoas. No Warfare 3, eu também achei que... é horrível, porque a Infinity Ward não conserta os problemas que a gente acha. Entre aspas, acha. tipo, ela vê que o povo tá reclamando, que a comunidade tá reclamando, mas ela não faz nada. Ela só piora a situação. Por exemplo, teve mais ou menos recentemente o buff das armas, como a M-95 e a M-16A3. O que que era pra ter feito? Nirfado a Type 95 e a CR. Por que porra? As duas... Aliás, três armas, contando com a M-7, são as três armas mais apelonas do jogo. Se bem que hoje em dia ninguém tá mais usando a Type 95. São as três armas mais apelonas do jogo. Toda partida que eu entro tem sempre um ou três usando a CR, MP7, ou Perk Assassin. Não dá, cara. É irritante, cara. É irritante. E outra coisa aqui que o Hayashi também falou no vídeo dele é que os DLCs são muito frequentes. Os DLCs que a Infinity Ward lança são muito frequentes. Todo mês tem mapa novo. E no final do mapa de quatro ou cinco meses eles lançam um collection de DLC que era pra ser o DLC que viria normalmente com cinco, quatro, cinco mapas. Saiu meio podre esse modo que eles estão botando os DLCs até porque o Elite não foi muito bom, muito bem planejado. O Elite é meio escroto até porque tem aquele negócio de... Ah, você não Elite ganha um mapa basicamente de graça. Você assina pagando, cara, né? Enfim. É... O Mortal Kombat 3 teve esses problemas. Mas é um jogo bom. Se a comunidade do jogo mudasse, se as outras pessoas jogassem, por exemplo, o pessoal que joga Black Ops e Mortal Kombat 2 que não gostou do Mortal Kombat 3 e se pro Mortal Kombat 3 não usasse esses apelativos e aquelas crianças ridículas que ficam gritando no voice chat saíssem do Mortal Kombat 3 e as pessoas apelonas, ia ficar um jogo muito melhor. Ia ficar um jogo muito melhor. Sem assassin, sem suporte, ou melhor, suporte só usando UEV, o que realmente suporta o time. Quer dizer, dá suporte ao time. Seria muito melhor o Mortal Kombat 3. porque o Mortal Kombat 3 tem uma ambientação boa de sempre. Tem as armas. Eu gosto de usar bastante as as shotguns, as sniper rifles. São boas. O jogo é bom. O jogo em si é bom. A engine que ele roda é boa. É um jogo bom. A comunidade é que ferra. É a comunidade que ferra. Mas a gente tá aí, né? Pouquinho tempo até o Black Ops 2 chegar. E eu tenho umas expectativas pro Black Ops 2. Que a Triarch, diferentemente da Infinity Ward, conserta os problemas que a comunidade tá enxergando. Não, tá meio errado isso aí. O pessoal tá usando muito isso aí. Tá se aproveitando de um bug, por exemplo. Tá usando Redshift nessa área. Ela vai e conserta. Por exemplo, no mapa Noctown do Black Ops 1 tinha aquele jipe no canto da tela, no canto do mapa. E que todo um monte de gente ficava campeando, fazendo Redshift lá. O que ela vai fazer com o Noctown 2025? Ela trocou o carro. Deixou o carro mais baixo. Aí não vai dar mais pro Redshift. Ela tem muito mais espaço pras pessoas atirarem nesse campo. Eu espero também que o sistema de Live Shun que seja prometido pros consoles seja bom. Por que? Eu não consigo fazer Live Shun com a Vermídia. Não sei se vocês sabem. Porque a Vermídia não se conecta diretamente com o PC. Eu uso, como eu disse, o pendrive pra armazenar os vídeos que eu gravo. E aí eu passo pro Vegas e eu digo eu não consigo basicamente botar diretamente os vídeos no computador. Ou seja, eu não consigo fazer Live Shun com ele. para o lançamento. Eu espero que o sistema de Live Shun seja bom. Ou seja, a qualidade não seja totalmente horrível. Não entendo. Não seja totalmente horrível. É... Que não tenha muito lag. Ou seja, dê pra eu fazer Live Shun por exemplo, no Live Shun falando pra vocês e assistindo ao mesmo tempo. Eu acho, minha sincera opinião, que só vai poder assistir a Live Shun quem vai comprar o jogo na mesma plataforma. Eu acho isso. Porque é meio que não lógico que ela consiga fazer um link pra uma pessoa num computador assistir. É meio ilógico. Sei lá. Só a minha opinião. Eu espero também que os zombies sejam muito da hora. Porque eu curti muito os zombies do Black Ops 2. Black Ops 1, aliás. E espero que seja muito bom. E que eles façam a mesma coisa que eles fizeram com o Black Ops 1. que tragam os mapas do Código Anterior e joguem no atual. Como fizeram com os mapas do DLC Resurrection. Que jogou os mapas do Urge 2. E mais o The Moon. E botou no... no... no Call of Duty Black Ops. Eu não consegui testar ainda, infelizmente. Mas eu tô ouvindo... eu... uns amigos meus têm falado que ficou bem legal. E eu espero que o jogo não tenha esses todos defeitos que o MW3 trouxe. Muita gente por aí tem dito que não tá confiando direito na TRIAC. Ah não, a gente tava confiando no MW3, tava ganhando expectativas, mas o jogo na final foi uma merda, nem vou me animar mais, não sei o que. O Black Ops 2 vai ser um jogo tão ruim quanto o MW3, que o jogo vai ser odiado até fevereiro do ano que vem. PORRA, tu não lançou nenhum jogo, tu já tá reclamando, cara. Sério. Mas tá, não acho que foi isso que eu queria trazer pra vocês, ficou bem mais longo do que eu esperava que ficasse, mas é... daqui a pouco sai o... mais vídeos editados, malucos de BF3 e no dia 14, ou seja, quarta-feira, de noite, vai sair já o vídeo de Black Ops 2 que eu vou gravar que eu comprei no PC. que eu vou gravar e eu vou tentar editar o mais rápido possível, que eu vou gravar minha primeira partida, que eu tô muito ansioso pra esse jogo, vai ser de multiplayer, sim, vai ser muito queiro. Então tá, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado e falou e até terça-feira. Até mais. Friendly Predator Missile inbound. Boa trabalho, squad, se prepara para o próximo trabalho. Sous-titrage Société Radio-Canada шem O que é isso?